Galera, eu consegui o patch, vai esperar eu carregar meu bafo, vai ser pistola Ah não, é um carnotauro, velho, é tu Rodrigo? Meu Deus do céu, não, ah, Barry, eu não vou poder te ajudar, Barry Fala aí galera, beleza, aqui é o HellandF, se bem-vindos a mais um vídeo Mano Scudos, ele vai nos matar mesmo Gente, estamos aqui pra comprar um novo caju, tá bom? Sério Godzilla? É sério isso, mano? É sério isso aqui? Toma no bafo também, rapaz, me respeita Era mais, me respeita, me respeita Que é o Gojirassauros Gojirassauros DF Gente, hoje a gente vai comprar ou então a Titanos Kumonga ou então a Fermalimuto, tá? Que é pra gente poder Farmar melhor Então, vamos pro menu Vamos pro menu, o nosso Gojirassauros vai ficar aqui Fazendo essa zoada Até chegar o horário Já chegou Então, gente, aqui Tá o Gojirassauros, né? Ó, até que tem um masculino mútuo, não adianta nada O povo diz que ele é muito ruim, então eu não vou comprar Porque senão a gente vai gastar dinheiro à toa Ó, feminino mútuo Ela é 700 células G Já A A Shoua Kumonga Ela é 400 Mas acho que provavelmente ela é muito mais fraca do que a feminino mútuo Que é a mútuo fêmea, né? Então, gente Eu prefiro comprar a mútuo fêmea Por ela ser mais cara Provavelmente ela vai ser mais forte e bem melhor Então, gente, é isso Vamos comprar E compramos, galera Agora Nós compramos O mútuo fêmea E essa vai ser minha primeira reação De como jogar com outro caju Sem ser nível baixo Não é porque eu joguei com outros cajus também Nossa, mano Uou, galera Nossa, mano Nunca tinha jogado com uma Nossa, mano Que legal, véio Nossa, mano Tem muito Tem muito ataque, né? Isso é até complicado usar Mano, ela farma muito bem Pelo amor de Deus, galera O 3 O povo fala que tem que ser o 1 e o 2 Pra poder farmar Esses Godzilla vão me trollar Que eu tenho certeza Que no filme os Godzilla atacam os mútuo fêmea Eu não tô falando, mano É sempre assim A guerra no filme era assim Eles vão me matar, mano O povo diz que eles são muito focados Porque os caras querem Querem ser o filme, tá ligado? Os caras querem Querem fazer o filme, mano Os caras querem fazer o filme Ô, galera Que é isso, mano Que é isso, galera? Que é isso? Que é isso, galera? Nossa Feminino mútuo, mano Mútuo corre Que mentira Não, mútuo não corre Paro de travar Por favor, cai de universo O 4 O 4 faz o que? Cara... Mano Vocês viram isso, gente? Caraca, mano Fui muito massa Vou usar o 1 e o 2 Pra farmar melhor Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom, galera Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom O mútuo é alto, né, gente? Ele é gigante Pra carregar o ataque 5 Tem que dar um rugido, né? Eu acho que é o T Que tem que usar, na verdade Tá, carrega logo O barulho do filme, mano Que legal, mano Mas carrega muito, muito ruim Os ataques Ô, louco, mano Chega, pegou fogo Nascado Que isso, galera Vocês tão vendo, mano Tamo destruindo a ilha de Mara Total Com uma única Femalimuto Ah, eu vou sentir saudade Do nosso gojiro A gente não vai Pra gente poder Conseguir mais Mais coisa A gente vai ter que usar A Femalimuto Afinal de contas Nós só temos Tre... Trezentos e cinquenta E três Células G É triste Olha, ó Aquele bicho ali é novo, galera Ele é novo Ele, na verdade Eu acho que ele já existia no jogo, né? Mas ele foi tirado Se não me engano Eu acho que ele é o Xinguo de Zila Não sei, galera Passar a forma de besteira Não sei, galera Passar a forma de besteira Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Obrigado por assistir Tchau Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Mano, parece que a Muto Fêmea Tá grávida Mano, parece que a Muto Fêmea Tá grávida, galera Mano, a Muto Fêmea Tá grávida, velho Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Tá, peraí Tá mandando amizade Vamos usar o 5 aqui Vamos usar o 2 Ai Tá canalizando os raios Ai, galera Vou perder, mano Pra esse Xinguo de Zila Rápido Então, galera É isso Valeu, falou E até mais Tchau 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 Tchau